O que é fora e o que é dentro? Aqui ele fica com a outra mão vazia, livre. Se ele for rápido, bem-vindo. Por fora. Ok? Mesmo que venha por fora, se eu conseguir travá-lo por fora, melhor porque lhe impeço que possa avançar. Como é que ele vai fazer agora? Neutralizou as duas mãos. Se vier deste lado. Vamos supor que ele venha desta maneira. Não é desta forma. Se faço desta maneira, sou alcançado. É uma volta muito grande e fui alcançado entretanto. E pronto, eu só defendo a partir de dentro quando ele de facto está muito longe. Se ele estiver longe demais... Longe. Já estou em vantagem neste caso. ... 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